Líder no mercado brasileiro de soluções de limpeza doméstica, a Betanin produz atualmente mais de 350 milhões de peças por ano. Tudo começou em 1947, quando os irmãos Nilo e César Antônio Betanin fundaram o Comércio Atacadista. Três anos depois, a sociedade cresceu e o irmão Dante Betanin passou a fazer parte da empresa. Desde então, o crescimento das atividades e a ampliação dos negócios originaram as empresas em beta. As empresas em beta estão sediadas em Esteio, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seu parque industrial tem mais de 100 mil metros quadrados de área construída, que reúne seis empresas, responsáveis por um mix de mais de 4.500 produtos de diferentes segmentos, Betanin, Utensílios de limpeza doméstica e higiene pessoal Sanremo Utilidade doméstica Ordene Peças para organização de ambientes Primafer Acessórios de banheiros, ganchos e cabides Atlas Pincéis e aplicadores de pintura Superpro Betanin Produtos de limpeza profissional As empresas em beta têm mais de 2.700 profissionais que produzem 600 milhões de peças por ano. Sua produção em grande escala permite atender 38 mil varejos e atacados de todo o Brasil e também exportar para 50 países. Agora conheça melhor a Betanin Nossas soluções em limpeza são desenvolvidas para facilitar a sua vida, unindo praticidade e beleza aos mais altos padrões de qualidade e de tecnologia. Os produtos Betanin sempre cumprem a função para a qual são criados. Na Betanin, os números confirmam que a preocupação ecológica faz parte da rotina da empresa. 1% de todo o PET reciclado no Brasil é consumido pela Betanin. A empresa também gerencia todos os seus resíduos industriais, evitando desperdícios e otimizando a utilidade de matéria-prima, energia e insumos básicos. Os produtos Betanin são desenvolvidos e testados para atender as diferentes necessidades nas áreas de higiene e limpeza. Seus produtos estão agrupados em duas grandes marcas. Noviça, reúne a mais ampla linha de vassouras, mops, rodos, pás, escovas e acessórios. Esfrebon Produz esponjas de limpeza caseira, rodos de pia, panos, luvas, cordas, sacos para lixo e linha tirapó. A Betanin produz também as marcas Brilhos, Sunny Lux, Betanin GT, Beta Banho, Slow, Slow Spa e Bloop. A Betanin se reinventa para estar sempre à frente. Suas soluções são resultado de um processo de busca incessante pela qualidade. Em tudo que produz e entrega, existe uma busca pela funcionalidade. Nossos produtos prometem e cumprem. Praticidade. A vida pode ser complicada. Nossos produtos, não. Beleza. Trabalhamos sempre para fazer bonito. Parceria. Estar perto das pessoas é a única forma de se aproximar das melhores soluções. Criatividade. Mais do que acreditar em soluções criativas, nós acreditamos na nossa equipe para encontrá-las. Essas são as palavras que norteiam o nosso trabalho e a nossa relação com você. São esses valores que fundamentam o nosso negócio. Facilitar a sua vida. Betanin. Facilita a sua vida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti